Que é o número redondo dele. Aí sim ele vem buscar, tá? Certo? Eu até agora não mandei ninguém comprar, ninguém vender. Eu estou falando o que está sendo feito no mercado, né, meu? Certo? Entendeu? 41,5. Bate e volta. Lembra que eu falei que o do índice tinha que fazer uma nova visita aqui, ó? Ele veio. Está até marcado aqui, ó. E o mercado está olhando para baixo ainda. Olha lá, 41. Você não tem tantas informações que eu tenho aqui, os cálculos. Olha lá, 40. Lembra que eu falei do 40, olha lá. Ele teria que vir, romper a forçar. Então, por isso que eu volto falar para vocês. aqui, ó. Está aqui, ó. Tá? Que é os 40 que eu tinha dito. Se ele rompesse com força. Então, aí ele está fazendo o quê? Está rompendo mais o 40, é? Onde ele está vindo aí? 39. Vamos lá. Venho fazer uma visita aqui, até aqui, ó. Quer dizer, então, o que acontece? É a famosa pressa. É a famosa pressa. Teve pressa? Porque eu falei ontem várias vezes, o mercado ali é dos pacientes. porque os impacientes tomam porrada. Então, está aí. Eu falei que se ele rompesse, ele teria que vir buscar até os... Aqui, ó. Ó. Tá? Qual que é o valor aqui? 38,5. Onde ele vai buscar? 39. Ó a bolinha ainda. Eu falei, não vou por linha. Erramos aqui por meio ponto. Que aí ele teria que vir buscar o quê? Né? Que aí sim, ele viria buscar e ir aqui nessa região. Por quê? Porque ele está devendo essa região que é o 31, 39 e 33. Aqui, ó. Tá? Certo? E olha aqui, ó. Olha o horário. Os caras estão querendo fazer o quê? Uma petaxe, um pouco... Um pouco... Um pouco na casa aí, da casa dos 40, 41 aqui, ó. Nessa zona. Certo? Porque se fosse fazer a petaxe agora, ela seria na casa dos 41,20, 41,30 aqui, ó. Nessa região que é o pullback. Certo? Então, tá aí. Então, eu volto falar. Ele teria que vir buscar. Bateu. E eu falei o quê? Que a trava do VTC estava onde? Nos 45. O que nós temos agora? Temos algum calendário feito aí agora? Temos alguma coisa? Agora, não temos mais nada, por enquanto, né? Só os dirigentes falando aí, principalmente, os... O Haddad falando, né? E outra coisa, hein? O Banco Central começou aí a... O análise da conjuntura econômica, tá? Começou agora. A conjuntura econômica do Banco Central. Certo? Onde eles vão fazer as avaliações. Certo, senhores? Então, vamos lá.